Olá divas e divas que me acompanham aqui no canal, hoje eu vim trazer mais um vídeo para vocês e hoje eu vim falar de um vídeo que foi sugerido pela diva Joelma Rodrigues, muito obrigada, um beijo para você, muito obrigada pela sugestão de vídeo e se vocês quiserem mandar sugestões de vídeos, pode mandar que eu farei com muito prazer e a sugestão da Joelma Rodrigues foi gravar um vídeo falando das minhas melhores máscaras de hidratação, das minhas melhores máscaras de nutrição e das minhas melhores máscaras de reconstrução Então hoje eu vim trazer as minhas 5 melhores máscaras de hidratação, se você aí quer conferir quais são, fique aqui comigo, deixe aqui o seu likezinho, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, é novo por aqui, acabou de chegar, venha fazer parte desse nosso canal de divas e divas, tá bom? Então agora, e a minha primeira máscara de hidratação favorita, gente, eu estou viciada nessa máscara, ela é uma máscara muito boa, que pode ser aplicada no couro cabeludo, né? Eu estou falando da Cresce Cabelo da Forever Liz, essa máscara aqui é muito boa, ela deixa o cabelo muito macio, muito brilhoso, muito lisinho, eu amo essa máscara aqui Ela é assim, olha, bem branquinha, consistente e muito cheirosa, ela tem um cheirinho doce, muito gostoso, não enjoativo e ele fica no cabelo esse cheirinho delicioso, né? E ela é uma máscara que contém a biotina, vitamina A, ceramidas e depantenol Ela ajuda no crescimento, no fortalecimento e no combate à queda e ela dá muito brilho pro cabelo, muito mesmo, ela é muito boa e ela é liberada para low pool Então essa máscara aqui de hidratação, ela é uma das minhas queridas E a minha segunda máscara de hidratação favorita, eu amo e ela é bem baratinha, então todos podem comprar porque ela é bem baratinha mesmo E muito boa, eu estou falando da meu liso alinhado Não é porque é para cabelos lisos, né gente? Que você que é cacheada não possa usar Sim, você também pode usar, ela é uma máscara que não vai deixar o seu cabelo mais liso, né? Liso Ela vai deixar o cabelo alinhadinho pra quem já tem o cabelo liso ou alisado Se você tem o cabelo cacheado, ela não vai alisar o seu cabelo, ela não contém química nenhuma Ela contém o amido de milho que eu amo, que ajuda a deixar o cabelo mais alinhadinho, né? Pra você que tem o cabelo liso Ela tem o leite de coco e o óleo de coco Ela é uma máscara hidratante, com uma leve pegada de nutrição, mas ela é mais hidratante Ela é bem branquinha, consistente, ela tem um cheirinho bem gostosinho, que lembra um pouco o coco E ela deixa o cabelo muito macio e ela é liberada para low pool Então ela é uma máscara boa E a minha terceira máscara de hidratação favorita Eu vou confessar pra vocês que eu fiquei sabendo aí que ela vai sair de linha E eu espero que não, porque se sair eu vou ficar arrasada Porque essa máscara é muito boa Ela deixa o meu cabelo muito hidratado, muito macio Eu estou falando da TPM da Forever Lish Essa máscara aqui tira qualquer cabelo da TPM Eu amo o resultado que ela dá no meu cabelo Olha, a minha já está no fim Ela é assim, olha, azulzinha Não sei se isso é azul piscina ou verde piscina Ela é bem consistente e ela é muito cheirosa Ela tem um cheiro de perfume, um cheiro misturado com ervas naturais Ela é muito boa E ela contém na sua composição a erva doce, a camomila e o aloe vera, né gente? Que é a babosa que eu amo Então ela é bem hidratante Ela deixa o meu cabelo muito macio, brilhoso Muito macio mesmo e cheiroso Porque ela fica no cabelo O cheiro dela fica no cabelo Então ela é muito boa E ela também é uma máscara que é liberada para low pool Então essa máscara aqui é maravilhosa E a quarta máscara, né? Que eu amo de paixão, de hidratação É uma máscara que é muito boa e barata Mas que vocês reclamam um pouquinho Porque não acham dessa marca em alguns lugares Então por favor, Vita Seiva Bota aí para distribuir as máscaras para a gente Porque as máscaras da Vita Seiva são babados Gente, eu estou falando da Ai que babado Da Vita Seiva Essa daqui é a Desmaia Cabelo, né? É uma máscara maravilhosa Que a sua base é o quiabo e a babosa Ela é bem hidratante mesmo E ela tem o efeito teia Olha, viu? Ela tem o efeito teia Ela é bem branquinha, olha Consistente E ela tem um cheirinho bem gostosinho Bem suave, assim, de perfume Só que não fica forte no cabelo Fica com cheiro de quase nada no cabelo Lamentável, né? Porque o cheirinho dela é muito bom Eu gosto E ela é muito boa E ela me custou aí, gente Menos de 20 reais E esse pote aqui tem 500 gramas Então é um produto barato E de ótima qualidade Essa daqui é liberada para low pool Olha, vem até dizendo aqui no rótulo Então é uma máscara muito boa Bem hidratante E a quinta e última máscara, né? De hidratação Que eu amo É uma máscara que é bem baratinha, gente Bem acessível mesmo Algumas pessoas reclamam Fala que ela não dá efeito de nada no cabelo Mas no meu cabelo Ela dá, sim, o efeito de hidratação Ela deixa o meu cabelo bem alinhadinho Então eu gosto muito dessa máscara, né? E todos podem usar Eu estou falando da Amido de Milho da Scala Essa máscara aqui Que é uma máscara bem molenga Bem mesmo, olha Bem molenga Tem um cheirinho doce bem gostoso Bem gostosinho E ela dá um efeito de hidratação no meu cabelo Ela deixa o meu cabelo bem alinhadinho Por conta do Amido de Milho, né? Ela também tem a manteiga de karité O óleo de coco e o depantenol na sua composição É uma máscara aí que contém os ativos, né, gente? Em pouca quantidade É claro que ela não vai dar um resultado potente no seu cabelo Mas ela dá, sim, um bom resultado no cabelo Então eu gosto, né? Ela é uma das minhas queridinhas de hidratação E também custa bem baratinho, né, gente? Eu paguei sete e pouco Nove reais Nessa máscara aqui Tem pessoas que pagaram quatro e pouco, né? E ela tem um quilo Dá pra você usar bastante Dá pra você usar como condicionador Como creme de pentear Então ela é uma máscara muito boa mesmo E liberada, né? Para low e no pool Tá? Então essas foram as minhas máscaras, né? De hidratação Que eu amo, né? Então se você aí gostou Deixe aqui o seu likezinho pra mim Se inscreva aqui no canal Se você não é inscrito, né? É novo por aqui Venha participar desse nosso canal De divas e divas, tá bom? Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau! Tchau!